Uma cafeteria causou furor em Los Angeles. A Dumb Starbucks, que em inglês significa algo como Starbucks Bobo, foi aberta na semana passada. Não é coincidência, o nome é uma brincadeira com a famosa rede de lanchonetes dos Estados Unidos. Até o logotipo e o menu são iguais. A diferença é que tudo é de graça e todos os produtos têm a palavra Bobo na frente do nome. Os clientes mantiveram uma fila por três dias em meio a muitas especulações. Na segunda-feira passada, o mistério foi solucionado. A ideia do Dumb Starbucks foi do comediante canadense Nathan Fielder. Ele contou que criou a loja realmente para brincar com a verdadeira. Fielder afirma que as leis americanas permitem que nomes registrados sejam usados para fazer piada. A ideia foi um sucesso, mas as autoridades fecharam o local, alegando a falta de permissão sanitária. A rede Starbucks anunciou que estuda o caso e acredita que o comediante usou o nome da empresa de forma ilegal.